Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes e nesse vídeo de hoje eu vou responder aqui uma questão de matemática onde ele quer que você diga qual é a altura do prédio a partir de dois ângulos considerados, né? Mas antes disso aí pessoal, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like pessoal para fortalecer o canal, até porque essa questão foi bastante trabalhosa para fazer aqui no Excel mas ficou bom, ficou bem organizado. Então vamos lá, a questão fala o seguinte, uma pessoa no ponto A olha aqui, a pessoa está aqui nesse ponto A, vê um prédio construído em um terreno plano sobre um ângulo de 60 graus então a pessoa está aqui e olhando para o prédio, ela está vendo o prédio formando um ângulo de 60 graus afastando-se mais 20 metros do prédio até o ponto B, ela passará a vê-lo sobre um ângulo de 45 graus então a pessoa está aqui no ponto A, ela se afasta um pouquinho aqui para trás, até o ponto B e começa a observar agora o prédio sobre um ângulo de 45 graus e como aqui na questão diz o seguinte, se você perceber, esse afastamento foi de quanto? 20 metros então do ponto A até o ponto B é quanto? 20 metros a figura a seguir ilustra os dois ângulos em que a pessoa visualiza o prédio aí diz o seguinte na questão, por simplificação, desconsidera a altura da pessoa e adote a raiz de 3 como sendo aproximadamente 1,732 a pergunta é, a altura do prédio é quanto? então vamos calcular olha pessoal, questões como essa é bastante simples, vamos retirar primeiro aqui os dados e colocar aqui do lado olha, o ponto A foi quanto? qual foi o ângulo? 60 graus, coloquei aqui o ponto B, quanto foi o ângulo? 45 graus e qual foi a distância que ele tem de A até B, que ele afastou? Foi quanto? 20 metros o que é que eu vou fazer para responder essa questão? simplesmente agora pessoal, eu vou aplicar aqui a fórmula da tangente duas vezes uma vez eu vou aplicar para esse triângulo menor formado por 60 e depois vou aplicar essa fórmula da tangente para esse triângulo maior formado com ângulo de 45 graus vamos começar pelo triângulo menorzinho, esse que tem o ângulo de 60 tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente tangente de θ, θ é o ângulo, quanto foi esse ângulo? 60 graus é igual a cateto oposto quem foi o cateto oposto? foi x, que é o lado que está na frente do ângulo de 60 sobre cateto adjacente, que é um cateto adjacente? esse lado aqui que está agarrado com ângulo de 60, que é quanto? y tangente de 60, quanto é que vale? da trigonometria, nós sabemos que o tangente de 60 é igual a raiz quadrada de 3 logo, a tangente de 60 é igual na questão, convém lembrar que ele diz o seguinte adota a raiz quadrada de 3 igual a 1,732 então, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,732 e aí, onde tem tangente de 60, você substitui por 1,732 x, y resolvendo a proporção, aqui não tem ninguém embaixo, é 1 x vezes 1 é x, que é igual e agora multiplica aqui, y vezes 1,732 então, você já achou a primeira expressão aqui de x o que é que vou fazer agora? vou fazer a mesma aplicação da fórmula da tangente para esse triângulo aqui maior, onde envolve o ângulo de 45 graus tangente de teto, teto agora é quanto? 45 eu coloquei 45 cateto oposto é o mesmo, quem é quanto? x sobre o cateto adjacente, que é esse lado todo aqui aqui está agarrado ao ângulo de 45 quem é ele? é y mais os 20 metros que você afastou então, aqui está o cateto adjacente agora, o que é que nós vamos fazer? nós vamos resolver essa continha aqui, pessoal quanto é que vale a tangente 45? vale 1 é igual a x sobre y mais 20 logo, aqui resolvendo essa proporção, não tem ninguém embaixo, é 1 x vezes 1 é x é igual a 1 vezes a expressão aqui, y mais 20 vezes 1 resolvendo aqui, vai ficar x quem é x? olha aqui, onde nós já isolemos aqui x é igual a y vezes 1,732 substituindo o valor de x pela expressão que encontramos aqui do triângulo anterior fica como? então, onde tem x, vou substituir por 1,732 vezes y isso vai ser igual tirando aqui do parênteses vai ficar 1 vezes y mais 1 vezes 20 20 aqui vai ficar 1,732 2y esse aqui, pessoal vai estar no segundo membro positivo passa para cá com sinal trocado fica menos 1 vezes y é igual a 20 está no segundo membro permanece aí no segundo membro o que é que eu faço aqui agora? eu vou fazer a continha aí sinais diferentes subtrai e conserva o maior 1,732 menos 1 sobra quanto? 0,732 2y é igual a quanto? a 20 agora é só fazer y é igual a 20 aqui está multiplicando passa para cá dividindo então fica 0,732 aqui embaixo agora é só dividir 20 dividido por 0,32 deu quanto? 27,32 metros agora você quer saber a altura você vai naquela primeira equação que nós montamos ali no início e substitui onde tem y você vai substituir por quanto? por 27,32 vezes 1,732 27,321 vezes 1,732 vai dar quanto? 47,32 metros então chegamos à conclusão que a altura desse prédio aqui é quanto? aqui 47,32 metros essa altura eu vou deixar pessoal disponibilizado no primeiro comentário fixado para quem quiser baixar essa planilha e quando estiver fazendo questões em casa parecida com essa vocês conferirem para ver se vocês acertaram como é que vocês vão fazer isso? veja só você tem aqui a questão do prédio vamos supor que aqui no ponto A ao invés de 60 graus seja 30 graus né? então vamos colocar aqui vamos botar só o de cima mesmo só o ponto B o ponto B vamos colocar 30 pronto 30 mas você pode alterar aqui se vocês quiserem de acordo com a questão de vocês essa distância vamos supor que seja 24 metros vamos colocar aqui 24 metros pronto qual será a altura desse prédio? é só vocês fazerem em casa e conferir depois então X foi 20,78 metros então está essa planilha bastante legal para vocês que estão fazendo exercício em casa treinar e substituir os dados aqui depois e confere aqui se vocês acertaram aqui você vai ter não só o gabarito como você olhando para a planilha você vai ter todo o passo a passo e verificar onde foi que você errou quem gostou do vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima pessoal e até a próxima eu vou deixar o passo a passo a passo